E aí, rapaziada, beleza? Gente do céu, meu computador deu uma bronquinha hoje aqui, mano, no céu Por causa disso aqui, mano, ó Uma pilinha, mano Então, é isso, beleza? Ajeitamos Já tá funcionando, ó, de boa Vou abrir aqui o... Mas isso aqui é o pendrive Vou abrir aqui a internet, vou botar o WhatsApp aqui pra responder a galera, né, mano? Então, é isso, cara Tem muita gente pra gente responder, né, mano? E é nóis, e o dia hoje tá como? Tá meio parado, tá meio parado Mas tem um negócio aqui pra fazer O nome se vende, se vende um carro A gente vai fazer aqui Beleza, mano? E é isso Começando mais um videones aí pra vocês Beleza? Que o Alain tá aqui, ó Que o Alain dá uma lua pra galera A gente comprou um negócio ali, um cabo pro meu celular Que tava faltando Vai fazer o que agora aqui, ó Notar pedido Notar contato Contas Ixi, Maria Dinheiro, nada de entrar E as contas chegando Meu Deus E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí rapaziada Então, mano, o que foi que eu fiz? Eu não tinha aquela arte que a gente botou no tanque, né? Da moto dele Então a gente redesenhou aqui na hora, mano, tá ligado? Peguei uma imagem da internet e redesenhei E botei e botei, né? E botei as medidas, né? Então quem quiser, né, mano, só entra em contato com a gente A gente tá mandando pra qualquer lugar do Brasil esse adesivo da MT aí, beleza? Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, eu não me engano, eu tenho que esperar chegar um adesivo aqui pra fazer o teste, tá ligado? Eu tô até que eu tô até com a gente tá ligado? Eu tô até aqui, ó, eu tô até com uma aqui, ó, essa aqui eu fiz, foi, fiz errado, fiz do mesmo lado, mas eu fiz uma cinza aqui, cadê a cinza? Que foi, eu Acho que eu joguei mesmo, joguei fora Mas eu fiz, antes de colocar Essa arte aqui lá, que foi o que eu fiz Eu fiz uma, de qualquer adesivo aqui, tá ligado Fiz um desse mesmo aqui Cinza, só pra ver se encaixava Lá, entendeu, porque se não encaixasse, ia ter que mudar É, o tamanho E encaixou direitinho, aí eu fiz Azul, né, essa aqui sobrou, porque foi Do lado errado, então eu vou deixar Essa aqui guardada, porque quando chegar Uma phase aqui, a gente vai testar Na phase, tá ligado, que aquele Tanque da phase, é, bem dizer Quase dentro, ao dar o MT Tá ligado, mano, então É isso, quem sabe, até quando apanhar a minha Eu já boto, né, mano A faixinha Tá top Tô dando spoiler, mano, eu quero uma phase Assim, tem a phase, tem outra moto Aí, mano, não sei, né, tô Em dúvida, se eu só põe, ajunto Lá o dinheiro pra pegar essa outra moto Lá de uma vez, e fica com a titã Não sei, tô vendo aí Beleza, então Quando eu comprar, vai sair lá no meu segundo canal, mano Então se você não é inscrito, vai no meu segundo canal Se inscreve, mano Tamo com 655, né Quando eu vi, né Tá 655 inscritos, mano Tamo crescendo, beleza Vamos lá, a meta lá é bater mil, galera Curta lá, beleza, mano Compartilha o vídeo Os vídeos que tá no segundo canal pra galera E é isso, mano Eu tô gaguejando, que eu tô com fome Não comi ainda, mano Já é 3 horas da tarde, eu não sei Por que o adesivo dessa cor, né Esse adesivo foi o mano que ganhou Mas tu não ligou essa cor? Não, essa cor aqui não O adesivo aqui é meio arranzado Esse adesivo já tá velho já A adesivo aí já Ganhou, ganhou um monte de adesivo Em um sorteio A gente foi e o adesivo velho, mano A galera enganou É isso, então vamos arrumar aqui a loja, né, mano Acho que hoje eu vou largar mais cedo Tá ligado? Vou largar mais cedo pra... Que eu não sei, mano Tô com fome do caramba Tá aí na bolsa Vê se tá aí na bolsa aí atrás Então, mano, ó Titã, cabulosa Aqui Topada, mano Tô pensando de tirar alguns adesivos já da Titã Tá ligado? Eu acho que eu vou tirar os adesivos da... Do tanque Tá ligado, mano? Da rabita Vou tirar Começar a dar geral nela, mano Mandando dar uma lavada Pra gente começar a fazer os... Os trampos, né, mano? Começar os trampos Eu acho que eu vou começar a tirar, mano Vou tirar dessa tampa aqui Acho que eu não vou tirar hoje Porque daqui a pouco eu vou embora Mas no próximo... No próximo vídeo Eu acho que eu vou fazer um videozão aí Vou gravar, né, mano? Tirando esse adesivo da Titã Deixar ela toda pretona de novo E jogar a nova arte, né? A nova arte vocês já sabem, né? Que eu dei spoiler aqui Vocês já sabem aí, né? Que é aquela arte lá Que eu montei, né, mano? A arte nova Eu só tô em dúvida das cores Vou ver qual é a cor que eu coloco, né? Teve um mano que olhou pra ela aqui assim E falei, ah, velho Porque tu adesiva tudo, cara Porque tu não adesiva O suporte de placa da tua moto Que é isso aqui, gente, ó Esse suporte aqui, ó Como já tá? Cinza, mano Tá queimando já o sol, tá ligado? Mas assim, rapaziada Se eu envelopar isso aqui agora O adesivo vai soltar, tá ligado? Eu sei que tem gente que faz tudinho Mas não adianta, mano Eu não vou ser teimoso De pegar e envelopar isso aqui, mano Porque, ó Cheio de... De curva Tá ligado, mano? Essas curvinhas aqui Essas curvinhas aqui, ó Não vai pegar, mano Eu vou ter que encher de emenda aqui Né, mano? Pra poder fazer isso aqui E eu não quero fazer isso, tá ligado? Pra fazer isso Eu terei que fazer o quê? Lixar isso aqui todinho Deixar ele lisinho Lisinho, lisinho E pronto, tá ligado? Eu não vou perder tempo Fazendo isso aqui Né, mano? Na titã Caiu até o parafuso, mano Da placa Ó Caiu o parafuso da placa Vou até ver se tem um parafuso ali Novo Novo não, né? Um por aqui perdido Pra ver se eu coloco ali Tá ligado? Então é isso Já é o segundo parafuso, né, mano? A gente bota ali E cai E a gente bota com porca Atrás de tudo e cai ali, né? Começam É isso Tá comendo o quê aí? Bolacha? Bolacha com banana, mano Que top Então vou comer uma bolachinha com banana aqui E aí já nós volta Aí, rapaziada Acabou de chegar pra gente aqui, ó Fibra de carbono 4D, ó Fibra de carbono X Olha aí Topado Beleza? De 1,20m Acabou de chegar pra gente aqui, ó Ele pediu 4m E o mano trouxe Beleza? Trouxe pra gente Né? Teve um cara que mandou mensagem pra minha Foi, peço pra quem? Ah, foi um cara Não, mas foi assim Não, foi um cara que perguntou se Eu mando É Não, eu perguntei a Adão Adão, e aí? Como é que tá as coisas aí? Ele falou Rapaz, tá meio ruim Que eu tenho que ir buscar Coisa em Recife Aí não tá tendo carro pra ir pra lá, não E ele disse que é Muita vontade de sair da cidade dele No carro dele Pra pegar Material Material no Recife Também porque lá tá fechado, né? No Recife, né? Aí Não tem nem como também, né? Mas que vantagem era, né, mano? Não é vantagem? Ele Vai ter que pegar de Um pouquinho a mais Pra ele poder fazer o estampo Agora o rio é porque não tá Não tá aberto no Recife, né? E eu tô com a sorte Que eu tenho um Mano em Pacira Que ele tá trazendo pra gente Então quando vem gente lá pra cá Ele aproveita e manda Os amigos, né? Aí, mano Ele manda pra mim Aí eu mando o dinheiro pra ele Tá ligado? Então é isso Tá ali Quatro metros Vou ter que ter algum lugar Aí deitado Aí de cima aí, mano É um tal verde ali, ó Ele deitado ali Então é isso, rapaziada Chegou o carbono Vou ligar pro mano aqui Agorinha Porque ele vai Querer fazer É um cara de São Lourenço, né? Que é o Camaragime Quer fazer o teto Capô E um negocinho atrás Do carro dele Então ele quer Fibro de carbono Ele vai fazer porque O carro dele é cinza, mano Ele botou transparente Ele mandou Envelopar Há dois anos atrás Colocou máscara Tá ligado? No teto e no capô Aí dois anos, mano Isso é que a casa dele Não tem garagem Assim, tá aí Que eu tô cansado Não tem garagem Então o que acontece? O sol, mano O dia todo E no carro dele Acabou ressecando A máscara Como a máscara é muito fina Não aguenta muito, né? Só o quê? Todo dia, todo dia Então ela Se uniu com o verniz E não sai mais, mano Não sai de jeito nenhum Beleza? Nem do capô Nem do teto Beleza, mano? Aí o teto Vai dar pra colocar, né? Por cima mesmo Eu dei a opção a ele De lixar o teto todinho Pra sair aquilo ali Mas ele não quer Ele quer lixar Ele bota por cima mesmo Beleza? Ainda tá lisinho, né? Não sei que tá queimado Mas tá liso Né? Então Agora o capô Ele pediu pra gente remover A gente tava removendo Como chegou na parte do meio Não deu mais, mano Não saiu de jeito nenhum Se eu fosse ter aquilo mesmo Ia passar Acho que uma semana Tirando E não saía Então o que acontece? Tá aqui? Eu vou ter que fazer o que? A parte que a gente removeu A gente vai dar uma lixadinha Né, mano? Só pra tirar mais a marca Aí a gente vai tirar Né, mano? Não vai tirar não Vai lixar Né? E lógico que vai ficar aparecendo Ainda, né? A marquinha lá Né? Bem pouquinho Mas vai dar Mas vai ficar aparecendo Porque não tem como E já é Ele não quer lixar todo Então a gente vai ter que dar o grau Né? Vai ter que passar o preto É... O fibra de carbono E por cima dele mesmo Depois desse com o tempo aí Daqui a um ano Dois anos Ele vai mandar pintar o carro todo Então E vai tirar depois Então é isso Só pra dar aquela migué, né? Só pra dar aquela tapeada Tá ligado? Então É isso aí Ele também perguntou Sobre a questão do Se dá alguma bronca no Detran Não, não vai dar Por quê? Vai ser só o teto e o capô Entendeu? Então não vai dar Se fosse tipo teto Capô, porta Aí, mano Aí, velho Aí não tem como Tem que deixar, mano 70% do carro Mostrando a cor original, tá? O carro O moto Entendeu, mano? Tem que estar na cor original 70% Entendeu? Alguns dizem que é 50% Outro dia que é 70% Então, por, né? Pra se garantir Vai botar 70% Então, é isso Beleza? Não pode cobrir mais que isso Então, só detalhes Essas coisas e tal A minha Titã Né, mano? Eu nem sei Se tá 70% Ou não sei Porque, ó Tá amarelo Com preto Né, mano? Sem que tá amarelo Para lama A estampa lateral Aí tem amarelo ali Na... De lado do tanque Entendeu? Só tem de preto o quê? Rabeta A partezinha ali em cima do tanque Tá... Tá 50% Né? É Tá 50% Não, tá amarelo Não, acho que Do jeito que ela tá aí Passa Porque a cara A cara dela Do farol Tá preta também Então, não tem bronca não E eu passo Pro blitz direto E... Nunca fui parado Beleza? Então é isso Gente, vou ficando por aqui Tá? Fizemos aí a MT Fizemos as colunas Uma coluna de um carro Que não deu pra gravar Foi bem rápido Fizemos o quê? Também... Fizemos uma frasezinha Pro cara aqui Nomei a Lucas Pro carro dele Tem muito mais A MT Foi isso, foi Foi Hoje foi de boa Foi suave Deu pra ganhar um dinheirinho Né? Pra comprar o pão doce Com Coca-Cola E é isso Beleza? Valeu Tamo junto É nóis Vídeo todos os dias Né? Eu acho que a galera esquece Porque o pessoal não Tô postando um vídeo E o pessoal não tá assistindo Né, mano? Meu canal tem 116 mil inscritos, mano Posta um vídeo hoje E, mano Só vai bater mil visualizações Não sei há quanto tempo, cara Gente, vamos nos ajudar, cara Beleza? Tamo aí, né? Com tudo, né? Fala o seguinte, gente Vou falar o seguinte O que é que vocês Queriam mais ver? Eu sei do que a galera Quer ver Sendo que Se eu ficar soltando Não vai ter lógica Outras coisas Que eu tô querendo fazer Sem medo Sem medo Mas faz o seguinte Põe aqui nos comentários Quais são os comentários Os comentários Quais vídeos No comentário, né? Aqui abaixo Comenta aí Quais vídeos que vocês Queriam ver aqui no canal Né? Comenta aí Que aí eu vou estar lendo lá Né? E vou abraçar a ideia de vocês Beleza? É nóis Tchau